O restante apareceu Tô ansioso, rapaziada Olha, temos um vídeo novo aqui, ó Do trailer Ai, deixa eu pausar a música aqui, gente Ó, já vi que tem skin Nossa, mano Mudou muita coisa, eu acho Olha isso, rapaziada Eita, o carro todo foi abduzido Faísca Opa, Josevi, cara Fez um superchat de cinquentão Josevi, muito obrigado, seu mito Rapaziada, olha isso, mano Olha o tamanho dessa nave Nossa, mano A nave é maior do que a ilha Olha quem tá aqui, rapaziada O Rick Mano Esse é o Rick Meu Deus, mano Meu, mano Tá muito louco esse clipe Mano, já começou bem Tem mais, tem mais Tem mais Olha Será que vai ter skin dele no passe? Passe de batalha Certo, escutem Não temos muito tempo A guerra está prestes a eclodir Com um inimigo Que nós não conhecemos Sentinelas, velho Nossas chances são ínfimas Olha os etesvaldos E há invasores entre nós Vixe Mano, que skin louco Olha essas armas Meu Deus O Marte virou um Martão Meu Deus Vai ter muito brilho Nessa temporada Muito efeito especial Cara do céu Olha isso Superman muito bravo Esta ilha é nossa E se eles querem guerra É o que eles terão Olha isso Rapaziada Meu Mano, a treta vai ser sinistra Vocês não estão entendendo Incrível, mano Incrível Olha o novo passe Falta um de skin Cara, muito top Comprar um passe de batalha Trinta e oito reais Vem a skin do clube Ah, eu vou voltar Depois eu vou ver Estrela de batalha Ganhei cinco estrelas De batalha Toda vez que subir um nível Olha isso É bom, hein Pegue artefatos alienígenas Para ele dentro do baú Baú cósmico Cara, tem muita coisa As barras de ouro continuam Esse aqui é o passe, né Nossa, mano Incrível Vamos ver se tem alguma coisa na loja Ah, tá aqui o passe Acho que só mudou o passe mesmo, né Vamos estar vendo o passe, rapaziada Vamos ver o passe Que eu estou ansioso Eu quero ver o passe, hein